Oi, bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, hoje duas orações muito poderosas você vai amar. Primeira, oração para perturbar com pensamentos íntimos. Você quer perturbar seriamente a cabeça de qualquer homem? Deixá-lo pensar em você de forma mais íntima e apaixonada? Temos a oração perfeita para você. Ela enlouquece qualquer homem de amor e atração íntima pela mulher que reza para ele. Você só precisa saber o nome completo ou apelido. São Cipriano, você tem em suas mãos um poder enorme. E peço-lhe com todas as minhas forças que use apenas. Uma pequena parte dele para me ajudar a deixar um homem. Louco com pensamentos íntimos para mim. Eu amo fulano de tal e quero que você, poderoso São Cipriano, faça isso. Pense em mim da maneira mais íntima possível. Preciso que você o faça pensar em todo o meu corpo, minhas pernas. Minha bunda, meus braços e toda a minha sensualidade. Eu quero que você enlouqueça fulano de tal, querendo me amar e me abraçar. Intimamente, muito louco por mim e por meu corpo. São Cipriano, ponha meu corpo e minha sensualidade em sua cabeça. De fulano de tal. Isso faz com que ele não consiga dormir sem antes me imaginar com ele. Para que ele não consiga comer sem antes me imaginar em sua cama. Para que ele não consiga nem andar sem querer me agarrar. Passa pela sua cabeça. Te deixa louco de desejo, louco de saudade, louco de amor e... Paixão por mim. Obrigado São Cipriano, sei que você vai me ajudar nessa etapa da minha vida. Não se esqueça de substituir, fulano de tal, pelo nome do homem a ser amarrado. Segunda oração. São Cipriano, Deus de tudo e de todos, Deus de todos os corações. E de todos os amores perfeitos e imperfeitos. Faz a cabeça de fulano girar, girar, girar e... Correr por mim o tempo todo. Preciso que você use seus poderes, ó São Cipriano, para perturbar... A cabeça de fulano de tal com meus pensamentos, meu rosto, meu corpo... Meus gestos e meu sorriso. Preciso que você faça com que fulano de tal não possa fazer mais nada... Sem pensar em mim. Não pensar em mim o tempo todo, não ser capaz de pensar em outra coisa que... Não seja eu. Fulano de tal não come sem pensar em mim, fulano de tal não dorme sem pensar em mim. Antes de ele deve pensar em mim, sempre pensar em mim, que fulano de tal acorda pensando em mim, que toma... Banho pensando em mim e que você faz tudo só pensando em mim. Ó São Cipriano, poderoso entre todos os poderosos, perturbe a cabeça de fulano de tal. Hoje... Perturba seus pensamentos, suas ações e suas atitudes. Coloque minha... Imagem em sua cabeça a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Obrigado por me ouvir São Cipriano. Esta oração para deixar a cabeça de um homem inquieta pode e deve ser dita por três dias seguidos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.